Olá pessoal, o meu nome é Weiser e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje será sobre um assunto que me deixou um bocado incomodado. Bom, eu estava a andar no YouTube, sem ideias para vídeo e tudo mais, até que eu me deparei com uma cena e que fiquei um bocado incomodado. Porque é sobre um dos youtubers que eu mais acompanho. E antes de começar a falar sobre o assunto, o que eu vos dizer para já irem se inscrevendo no canal, deixar o vosso like ou dislike, comentem o porquê deram um dislike. E enfim, vamos começar. Bom, como eu tinha dito, estava no YouTube, a procurar alguma ideia de vídeos para fazer e tudo mais. Infelizmente no fim eu não encontrei nada, mas pronto. Então decidi descansar e ver algum vídeo do YouTube, até que de repente aparece um vídeo do Sabi. E basicamente o tamanho do vídeo estava escrito. Basicamente acabou para mim. Quando vi isto eu pensei assim, Ah mano, o Sabi deve estar a brincar outra vez, a fazer aquelas brincadeiras que ele faz. Até que eu perguntei a algum amigo meu o que é que tinha acontecido. Ele contou-me e disse que eu tinha que ver o vídeo, para entender a história e tudo mais. E foi o que eu fui fazer. Voltando um bocado atrás, que eu acho que eu estou a ir rápido demais. Porque provavelmente muita gente não conhece quem o Sabi, não faz ideia que o youtuber é que eu estou a falar. E bom, vamos aqui ao canal dele. Este é o canal do Sabi. Eu comecei o canal em 2015, mas infelizmente eu só cheguei a conhecê-lo no ano passado mesmo, por isso... E é realmente um canal que tem um conteúdo muito bom, que eu comento bastante. E foi eu que fiz uma das maiores trends de todo o mundo chegar ao Brasil. Eu vou dar alguns exemplos dessa trend. Se eu achar diamante, o vídeo acaba. Se eu achar lava, o vídeo acaba. Se eu matar o Ender Dragon, a série acaba. Se eu disser a letra O, o vídeo acaba. É, acho que vocês já perceberam a ideia. Pois é, pode ser algo simples para as pessoas que veem os vídeos, porque são vídeos curtos e tudo mais. Mas acreditem, se qualquer um de vocês for ver o vídeo, ou um dos vídeos do Sabi, vocês vão curtir. Vão adorar. A série. E eu no ano passado não era um canal assim tão grande. Eu realmente comecei a crescer bastante com esta trend. Quando eu comecei a ver, eu tinha mais ou menos uns 70 mil subs. Que, ah, é bastante coisa. E o canal dele foi cada vez crescendo mais e mais. Até chegar hoje, que está a 268 mil inscritos. 268 mil inscritos. Uau. Bom, já mostrei-vos mais ou menos quem é que eu sabe. E agora, bora falar do último vídeo que eu posto no canal. Eu vou colocar o vídeo e irei analisar com vocês. É o seguinte, basicamente eu estou sem internet. Porque cortaram a internet aqui em casa, já que minha família está sem dinheiro para pagar a conta de internet do mês. E eu também não consigo pagar a conta de internet do mês. Como vocês viram, eu referi o que a família dele está sem dinheiro. E eu também não estou a conseguir pagar as cenas. Tá, acho que vocês estão a entender o que é que está a acontecer. Porque eu estava em uma network. Eu não preciso citar o nome aqui. E era para eu receber dia 15. Hoje é dia 15. E eu recebi, exatos, um centavo. E eu precisava receber, pelo menos, tipo, 100 euros. Porque eu precisava pagar as contas do mês. Pois é, com o esforço todo que eu faço no YouTube, eu apenas recebi um centavo. Um fucking centavo. Isso convertido em euros não dá basicamente nada. Nem centimos sequer dá. Muita coisa está acontecendo recentemente. Então, meio que, ferrou. Tipo, eu não tenho muito o que fazer agora. Eu estou sem, eu estou sem como postar vídeo. Eu não tenho como pagar meu editor. Eu não tenho como, não tenho como pagar as contas de luz, nem de internet, nem de nada do tipo. Então, basicamente, ferrou. E como eu disse, eu precisava, pelo menos, 100 euros. Para eu conseguir pagar as contas de casa. As cenas estão muito complicadas para eu. Como eu disse, era para receber muito mais do que eu recebeu. É que eu só recebi um centavo. E era para eu ter recebido pelo menos 100. E aconteceu basicamente o contrário do que era suposto acontecer. Porque era para eu receber, no dia 15, pelo menos 100. Para eu conseguir pagar a conta de internet. Com isso, eu conseguia mais. Eu conseguia postar mais vídeos e tal. Eu não sei nem como eu vou conseguir postar esse vídeo. Provavelmente, eu estou indo numa, sei lá, numa lanchonete qualquer. Mas, eu recebi esse e-mail falando que eu tinha recebido um centavo. Eu fiquei, tipo, como assim, velho? Aí, eu tive que ir no mercado, que é uns 200, 300 metros daqui de casa. Eu fui lá andando e tal, tranquilo. Aí, eu tive que ir lá para pegar o Wi-Fi, né? E eu peguei o Wi-Fi do mercado. E eu vi que era realmente um centavo. Como vocês puderam ver, eu tive que sair de casa para ir uns 300 metros. Só para apanhar redes no supermercado. Para conseguir saber se o valor era mesmo um centavo ou era mais. Eu, no lugar dele, eu acho que eu também me passava, se isso acontecesse. Tu fazes um trabalho árduo e tudo mais. E apenas recebes um centavo, por tudo o que tu fizeste. Meu, mas que raio. Assim, um tempo atrás, eu... É que assim, minha mãe, ela está mal. Porque aconteceu umas coisas lá na coluna dela. E aí, ela está com uma dificuldade de andar em uma perna. Ela não consegue andar direito. Então, acontece alguma coisa lá, não sei. Ela está usando um remédio lá e tal. Mas, a gente precisava pagar o tratamento da minha mãe também. E não vai dar para pagar o tratamento da minha mãe. O pior de tudo, nem sequer as contas de casa. Minha mãe está com um problema grave. E eu não vou conseguir ajudá-la. Eu já tentei perguntar para eles o que aconteceu. Eles estão me mandando uns negócios para eu colocar. Só que eu não consigo colocar isso. Porque eu não consigo acessar o site do Paypal. Aqui no meu computador. Porque eu não tenho internet aqui em casa, entendeu? Tipo, eu tenho. Mas eu não posso acessar o Discord. Não posso acessar nada do tipo assim. Nenhum site que não seja do Google ou do Facebook. E eu não consigo entrar no Paypal para ver essas coisas que eles estão me pedindo para eu fazer. Além disso, eu realmente não estava postando muito vídeo. Tipo, eu estava postando. Só que eu demorava para enviar os vídeos para o meu editor. Tipo, sei lá. É que assim, faz alguns anos já eu tenho um negócio que eu não me sinto muito animado. Às vezes eu fico muito triste do nada e tal. Eu não me sinto muito... Como é que eu posso dizer? É animado mesmo. Eu não me sinto muito animado para, por exemplo, mostrar meu rosto. Para fazer qualquer coisa. Para gravar um vídeo. Para... Não sei. Eu não consigo. E você sabe muito bem o que é isso. Eu não preciso falar o nome aqui. Porque eu não... Sei lá. Eu não gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que vocês perceberam basicamente o que eu quis dizer com isso. Não vou referir isso aqui também. Porque eu... Acho que muita gente já sabe o que é. E também porque se eu não quis dizer. Eu não vou estar aqui também a dizer o que é. Sei lá. Eu só perdia muito a vontade de fazer as coisas. E eu tinha que fazer meio que me obrigando. Só que... Não sei. Não ficava legal. Eu... Não sei. Não dá. Só não dá para mim. Entendeu? E... Isso tem me prejudicado demais. Tanto em estudo. Tanto em... Youtube mesmo. Porque eu também tenho ansiedade. E eu não consigo postar vídeo direito. Porque eu fico tipo... Nossa. Esse vídeo não vai... Não vai ir bem. Esse vídeo vai ir bem. Eu não sei. Eu ligo muito para isso. Eu ligo muito para o que os outros pensam. Realmente nesta parte do vídeo. Eu me identifiquei bastante. Com essa cena da ansiedade. E tudo mais. Tu tens medo do vídeo. Tipo. Tu lançares. Ficar uma merda. E... E pronto. Não bater o sucesso que tu esperavas. E eu sei. Isso é um defeito meu. Mas não tem como eu corrigir isso. Eu não consigo corrigir de um dia para o outro e tal. Então não tem muito o que fazer na minha situação. Realmente. Tipo. Não tem mesmo. Eu vou ficar sem internet em casa provavelmente até... Não faço a menor ideia. Alguns meses. Ou... Não. Eu acho que meses não chega. Mas... Uma semana. Duas semanas. Três semanas. Eu acho que... Por aí. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu estou sem dinheiro para... Para... Por exemplo. Ir numa loja. E comprar... Qualquer coisa. Eu não consigo. Tipo. Eu não tenho dinheiro para nada. Como vocês puderam ver. Coisas que estão a acontecer na vida delas. E tudo mais. Porque ele é um jovem de 15 anos. E já está a passar por muita coisa na vida dele. O máximo que eu posso vos dizer é para irem no canal dele. E inscrevam-se. Vejam os vídeos dele. Será que vocês vão divertir bastante. Como já tinha dito. O vídeo do Saab vai ficar na descrição. Por isso quem puder ajudá-lo. Ajude mesmo. Quem também não quiser ajudar. Pelo menos vejam os vídeos dele. Apoiem-no. Para ele saber que não está sozinho no YouTube. Enfim. Acho que foi acabando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like. Inscrevam-se no canal. Ativem o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Entrem também no meu Discord. Vai estar também na descrição do vídeo. E o meu Instagram. Quem quiser me dar uma ideia de vídeo e tudo mais. E bom. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.